Salve rapaziada, seja bem-vindo para mais um vídeo no canal, tudo belezinha? Batalha da Aldeia pra vocês, beleza? Convírio? Leozinho vs LK, Batalha da Aldeia, Barueira e esse é o 59 Se vocês gostaram já sabe né, então já vamos pro vídeo Bom dia, demorou Ei, vem geral Vai pro Costa Gold imbecil, só não vai passar vergonha igual na batalha de trio Que cê fez no camarim, né chegado? Isso era frustração porque pra ela cê não foi chamado Hoje cê apanha freguês, só para lembrar que pau no cu não tem vez Não fica de cara feia, cara é feia é fome E você é invejoso, não vou chamar de Johnny Porque ele é foda, pena que você não Porque o LK é apenas frustração Lá você fala pra caralho, não é não aliado Batalha, Leozinho, Jafari, Jafari foi espancado Ele ficou bravo, foi arrumar com o namorado dele e veio chorar Seu infeliz Ah não! Se perdeu Se perdeu Se perdeu Se perdeu Se perdeu Vai tomar Vai tomar um pau, vai ficar só com a esfinge Só ganha batalha com seu fã clube sub-15 Vai embora, vou te tirar do caminho Quem era fã do carrossel agora é fã do leozinho O mic até pode falhar Mas LK vem e ele aqui vai te matar Cê quer falar do acontecido, cê trava Pra falar do LK até falta palavra Ai, cuzão, moleque aqui nós te aprendeja Pau no cu é assim mesmo, quer falar só que gagueja Cuzão, cê tá ligado, é piada Hoje o boy pau no cu toma um palco menor de quebrada Fechou, cê tá ligado, é disciplina Escola de inglês pro boyzão aprender rima Ai, parça, cê é esterco Pau no cu vai ficar perdido Cê não se encontra nos becos Iê, 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 iê Vamos lá Você tomutou a caralho Eu vou te assar o porra Barulho pras rimas do meu sim Barulho pras rimas do LK Rimas do LK Ai, ai, vem que vem Vem que vem, vem que vem E aí galera, vocês tão desanimados Eu quero ver, eu quero ver Eu batalhando com esse boyzão na moral É a mesma fita, cês relembra, emicida contra cabal Fechou, cê manda muito mal Eu quero que se foda, seu estado aqui vai ser terminal Aê, não entendi seu fri, o estado é terminal Vai embora, tá ali o de Barueri Fechou, moleque, suas rimas e a Neira Cê é zoado igual quando jogava aqui lá o Palmeiras Porque nas rimas nós não inteira Cê é Palmeiras, eu sou maloca Sou Corinthians, sou Itaquera Fechou, eu sigo no caminho Eu vou te dar um pau, cê vai falar Porque faz isso, Romarinho Demorou Cê quer falar de estação, agora não tem sorriso Hoje você não vai ter luz para o paraíso Eu sou muito avançado, né Xará Não vem com cara feia, que agora eu vou te espancar Inglês, cê que desmereceu a quebrada Só porque o cara vem de favela, ele não pode ter uma linguagem avançada Calma aí, tem que ser filha da puta Depois, cê vai chegar e pensar aqui na luta Da hora o Marezinho vai fazer um panela pra você Então demorou, de novo o Marezinho, uma pergunta Quem que te perguntou? Aê, esse futeu Aê, eu passei de fase Eu sou sub-11, você que nem entrou pra categoria de base E aí, eu sou sub-11, você que não chega com mais! Aê, eu sou sub-11, você que não chega com mais! Aê, eu sou sub-11, você que não chega com mais! Vai tomar no seu cu, vou causar seu suicídio Cê é mais feio que essas mina querendo chamar atenção pro vídeo Demorou, demorou, sem disciplina Faz o correr de homem, só bata a camina Queixou, cê tá ligado, seu cuzão Xinga minha mãe de novo, eu te mando pro caixão Demorou, demorou Pra sua rima, apenas a Marezia gritou Mas, agora não finge Certeza que o meu fã clube ganha sub-15? Aê, cê não é favela, que freestyle estroto Que é favela de verdade, não fala da mãe dos outros Fechou, diga minha mãe, pode pá A sua é boy, tudo ela vai te dar, cão Ela é minha boy, o caralho, moleque, ó a conduta Não, sim, realmente chamei de filha da puta Mas se ela é boy, é porque trampou pra caralho Isso foi feito aqui, de muito trabalho Fica de puta pra esclarecer Depois que leva um pau, não vai saber porquê A repórter é atrativo Isso é mania de boy Tiago contra nocivo Tiago contra nocivo Você não tá furo que agora o Leozinho espanou Se a mãe de filha tá fuda e a gente não ajudou Você nasceu mesmo porque a camisinha furou A camisinha estourou, LK se sobrevai Já você só nasceu pra cuidar da empresa do pai Aê, parça Nunca vai dar certo O boyzão sempre perde no rap Você foi muito fraco Calma, foi muito fraquinho Vai chamar o Japari Porque você não aguentou sozinho Aê, última riva Agora é um tutorial, a gente falha Como espancar o LK amarecido Outras duas minas na batalha Aê, só uma fita aqui Barulho pra cima do LK Barulho pra cima do Leozinho Salve rapaziada Dobe 3 aqui na voz Venho convidar todos vocês, mano Pra comparecer num evento pesado Dia 6 de setembro Véspera de feriado Costa Gold Batalha Acabou Nossa senhora Eu entendi o Bob no começo Eita E a menina lá tava na zoada na molecha Que chega Tava dispersando o vídeo Agora é hora de voto Não é hora de zoada não Foi bem Acabou com o cara Arrasou E realmente, viu As menina ali tava num pique Pra fazer zoada pro LK E amarecia E não sei o que O que é que tem ela? Fala muito dela, né Nas batalhas Já umas 3 batalhas Que a gente escuta o nome dessa menina aqui Não é Não sei o que acontece no seu rolê Mas o nome dela aparece De vez em quando Se vocês gostaram desse vídeo Tamo junto E fui